Enfim, vamos lá. Terraria? Mas eu não gosto de Terraria. Eu prefiro jogar Minecraft que Terraria. Eu vou fazer ele sofrer a longa jornada. Não podemos continuar assim. Não podemos lutar entre nós mesmos e salvar o Gertelgaard. Você toma uma corte de descanso antes de conseguir chegar às raças do problema. Isso tem a ver com uma mulher, certo? Não tem uma maneira que você pode ver. Então, agora foi minha irmã, que é uma jovem que tem apenas quatro ciclos. Bavrigor toma uma grande briga de seu lique antes de continuar. Ela era quase tão beligerante como Boindil e ela se tornou em um bloco para ele estar em uma batalha. Uma mala decisão. Você pode ver a dor que ele está sofrendo em seus olhos. Você coloca uma mão na sua mão e coloca-lo sem pressão para carregar. A constante descanso entre Boindil e Bavrigor te distraixa. Goyngar, aqui está o clanko de arma primeiro. Algo está acontecendo! Antes de saber, os orcs estão atrapalhando para você em uma caixa. Eu acho que minha câmera está muito alta. Eu aumentei ela hoje que eu estava usando para fazer uma entrevista online aqui. Agora está aqui. Na verdade eu estou torto na cadeira também. Não ajuda muito. Calma aí. E aí está acabando em 60% do jogo? Agora está normal João. Não está acabando em 144p. Eu testei muito. O problema estava na configuração aqui. Lembro que eu tive que usar esse cara aqui para conseguir fugir. Então iniciar a luta. Leve os 3 heróis até o outro lado da fase. Mas eu estou com 4. Então não são 3 o jogo. Então todo mundo já começa subindo lá. O Boindil aqui já pode pular aqui. Vocês vêm para cá todos. Espera, pega esse cara aqui. Joga a bomba para lá. E o que agora? Pode continuar batendo aí na galera. Você e você. Corre. Beleza, destrega aí todo mundo. Boindil pulou para cá. Vai correndo ali galera. O cara não lembra onde que é o negócio? Ali. Sim. O que é isso? O que você quer fazer? O que é isso? O que é isso? Eu coloquei todo mundo lá já. Carinha da bomba aqui. Joga a bomba lá atrás. Corre. E o que agora? Vem pegar aqui o gigantão. A outra galera não chega. Calma, calma, pausa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem muito órgão aqui. Vamos jogar eles para o outro lado. Para o outro lado da pedra. Acho que vai ser mais útil. A pena é que não pega no grandão também. Despausa. Corre para lá vocês. E o que é isso? Corre, corre, corre. Corre Agora é só matar tudo O que é isso? O que você quer fazer? O que é isso? Joga esse zork para o outro lado Isso é uma boa ideia O que é isso? Eu não vou Eu não vou Sim Sim Tudo bem É só algo ruim E o que agora? O que é isso? 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 Entendido O que é isso? Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Martelada Beleza TKV em 144p é triste Pois é Não, quando você falou aquilo ali eu falei É realmente eu tenho que fechar a live imediatamente Ei, aqui vem mais 3, 4, 5, 5 ou 6 5 ou 6? Aff Como eu disse na outra live quem fala Aff Tá, ele só machucou o Buendio nessa Infelizmente Mas ele se recupera Encontrei a pérola de novo Gente, por favor, testa ou você está dando para enviar lutes Por favor Ele se recupera o buendio primeiro E se derrubando malvamente contra ele Ele diz algo e escurriu por um pequeno buendio que foi aberto para ele Momentos depois você também chegou ao buendio E se derrubando malvamente E se derrubando malvamente contra ele E se derrubando malvamente contra ele E se derrubando malvamente contra ele Mas nós precisamos de um ação que conseguimos A gente pode usar toda a ajuda que conseguimos quando os orcas chegam Aquele treinador, onde ele está? Boendal e eu vou procurar ele. Boendil e Bavrigor, ajudem os guardas de cidadãos de qualquer forma que você possa. Você era certeza que os dois não teriam muita ajuda na busca de Goingar. Eu lembro que eu tinha que vir aqui no palco já, examinar o palco, que aí ia acontecer o show e entrar para a guerra. Então vamos lá. O Fabulous Rodario. Vem, queridos espectadores, vem e vejam! Deixe o Teatro Curiosum, com seu ator de estrelas, o Fabulous Rodario, o misterioso Nomura, e o genioso Magister Tecnicus, Fergas, te levam para outro mundo. Agora vejam e ouvirem, queridos espectadores, a verdade sobre Nudin, o conhecido Luste, que dispôs dos outros Magi de uma forma mais horrível e aplungam o Gödelgaard em um desastre. Gödelgaard, ela será minha! Olha lá Esse cara é muito cego, não tem como Meu Deus, esse show é incrível! Tá, esse aqui eu vou falar a mesma coisa que eu falei a outra vez Com seu horror, você percebe que você não pode mais falar. Você sentiu uma caixa na sua boca e as suas olhos começam a cair, como imagens das caixas e do Synthuras aparecem em frente de você. Eu vejo, que meu primeiro ataque realmente atrapalou a você, Grandling. Oh, como eles gritavam. Se só você fosse lá para ajudá-los! Ah, peraí, deixa o meu negócio aqui no meu navegador aqui no Lutz, que às vezes se eu não estiver na parte certa ele não me dá a notificação. Só se eu olhar que tá tendo a... É, acho que até o Lutz agora resolveu funcionar direitinho. Tá, vou deixar aqui aberto. Abre isso aqui de novo, tá. Eu vou matar você! Devolve a minha mochila! Antes de saber isso, você está perdido com desculpação por aqueles que destruíam sua casa e mataram seus amados. Por fracas, eu vou matar você! Você pode tentar também. E eu vou tomar grande prazer em sua tentação. Quem eu vou pegar depois? Quem, entre os seus companheiros viajantes, significa o mais para você? Você não quer fazer parte do jogo de alf, Tinha que ter uma cabeçada e virada dando murro na cara dele, velho. Vamos correr! Alarm! Alarm! Os orcs estão atacando! Vem, devemos defender as paredes! Não vou trazer esse cara, vou trazer esse agora. Item... Pode colocar a poção para ele. Tá, nós temos tudo certos. Calma aí, subam aqui. Eita caramba! Essa câmera, ela me incomoda muito nesse jogo. É? 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 Sobe, 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 meu filho. Tá, calma. Vem bater na escada aqui. Vocês... Porque a câmera não deixa eu virar pra cima assim. Aí eu quero mandar o cara pra cima do mural, eu não consigo. O que é isso? Incomoda horrores. Meu vizinho falou com a música, né velho. Não sei por que que eu fico surpreso, mas... Espera que eu já vou fechar minha janela, gente. Na verdade, eu vou fechar agora. Melhor morrer de calor do que vocês tem que ficar ouvindo esse cara. Ah, o cara parece que assiste o canal, mano. Ele sabe quando eu tô fazendo live, é incrível. Quando eu tô fazendo live, gravando... Então daqui a pouco deve aparecer o João. Valeu. Tem mais escada do outro lado lá, vamo lá. Precisa ficar dois no mesmo lugar. Caraca, eu pulei lá embaixo, mano. Eu fiz igual a Aragorn no... No Retorno do Rei, eu chutei a escada e fui lá embaixo. Retorno do Rei não, duas torres. É uma batalha de Helms Deep. Doidão, mano. Pelo menos aqui embaixo nenhum arco vai subir, né? Parando pra pensar, mas vamo pular de volta lá. Caraca, eu não consegui acertar a escada, mano. Consegui. Tem uns caras bem fortes aqui, né? É. Eu lembro que desceu um... Na verdade, não desceu nenhum orc ali ainda. Tem de boa. Orcs passaram pela sua defesa. 8 de 30. Não, não vai passar mais ninguém agora. Não vai passar mais ninguém agora. Caraca, eu não consigo acertar a escada, mano. É... Acerto esses dois aqui. Se bem que se igual precisar usar, vai acertar o Boendil também, né? Sim? Tá. Boendil! A muralha apertada da freuna, mano. Deixa eu passar, mano. Estou dando fogo amigo aí. Hell yeah, man! No one tosses a dwarf! Exatamente. Essa parte aí. Quase essa na real. Nossos personagens só sabem correr. Só corremos para viver. Onde é correr, mano? Parece Scooby-Doo, velho. É os anões dos Scooby-Doo isso aqui. Qualquer coisa que acontece a gente corre. Só falta aquela cena das portas lá, que fica passando 47 portas. Caramba, não tinha nenhum orc aqui. Da onde veio tanto agora? Para frente, cara. Deixa eu passar, velho. Vai! Esse lá é meu consagrado. Não pode haver nenhum inimigo perto da saída, ok? Vamos salvar aqui a cidadã aqui. Pode voltar para lá, tá? Não precisa sair. Porque o que parece o anão louco aqui, é o único que está parado aqui. Não tem nenhum inimigo aqui, velho. Não tem nenhum inimigo aqui. Será que vou ter que matar esses daqui? Não tem nenhum inimigo aqui. Não tem nenhum inimigo aqui. Não perde a saída. Não tem nenhum inimigo aqui. Não perde a saída. Só se burrou. Só se for esse também, né? Cadê o Gandalf? No quinto dia, quando o sol nascer, olhe para o leste. Talvez nós possamos ser de serviço, senhoras e senhores. Contra um exército de orcs, fica tenso de lutar. Nada, velho! É só pegar os orcs aqui no... sei lá, entra nesse portãozinho aí e enfrente tudo aí, velho. Vai conseguir passar dois orcs aqui e a gente luta pra sempre. Você quer que quatro anões lutem contra vinte orcs? É, velho. Lá no Hobbit, os quinhentos anões da Montanha de Ferro lá enfrentaram milhares de orcs, velho. O senhor aqui é o Fergus, o melhor Magister Tecnicus desde o pensamento humano. E o último, mas não o último, o Enchantante Nomura, A estamina infinita, exatamente. Somos anões, somos feitos para isso. Talvez nós possamos discutir o resto, quando estivermos fora dessa messa. Nós temos uma longa e perfeita frente a nós. Eu não acho que vocês realmente querem nos juntar. Uma perfeita e perfeita? Isso parece uma aventura? Pô, mano, eu escuto isso desde que eu comecei a jogar. Quando que eles viram anões de verdade? Junto com o exército de falas da floresta. Ah, esses aí a gente nem conta, né? Fizeram nada, velho. O que que elfo faz em filme? Só faz dancinha. Quem faz o trabalho é os anões. Os desses jogos são o protagonista que não é. Pois é, então. O resto aguenta. Na primeira batalha do jogo lá, a gente enfrentou milhares de orcs, velho. Que bom que os orcs esperam a gente conversar aqui, né? Como eu disse na última live também. Caraca, a mulher teleportou, mano. É uma Jumper. Caraca, a mulher teleportou pra cima da muralha, velho. Que que é isso, mano? Agora a gente tem o Furgas, o Rodário e a Narmora. Sabe aqueles deles da campanha? Ah, eles são foda. Pois é, então. Aqueles lá são anões, velho. Põe eles aqui nessa batalha aqui que eles ganham de todo mundo. Mano, eu queria dizer, por que que não tá deixando eu colocar? Eu tô nível 8? Mas acho que é só nível 9, né? Porque é o número que tá aí embaixo. Enfim, sei lá. O que rachar eu já tenho, então... E não dá pra melhorar as habilidades que eu já tenho. Ou dá, não sei. Tá liberando. Ah, enfim. 21 provisões, 315 de ouro. Eu ainda não achei no que gastar o ouro sem provisões. Tem alguma coisa pra comprar de arma, alguma coisa do tipo, ou não? Estatueta de marfim, uma estatua de marfim finamente esculpida, muito valiosa. Eu também não achei onde vender isso aqui ainda. O protagonista foi criado por galinhas falantes. Deixa eu ver. Tem uma horda de orcs aqui em cima. A gente precisa vir aqui do outro lado. Tem umas habilidades no caminho aqui que eu tenho que passar pra comprar provisões. Que eu tenho poucas. Vamos passar por aqui, ó. Vamos naquele ponto de interrogação ali. Nunca se dedique ao álcool, gente. A gente tem que pegar o seu churro de Dwarf Dwarf Dwarf. Nemora e Ferga se interromponem beijos e beijos na frente do fogo, enquanto Rodario se está perto de você. Ah, uma jornada com os reals Dwarfs, para o fortalecimento dos primeiros. Estou seguro de que eu posso escrever isso em minha nova peça. Estamos a um dia de viagem entre os orcos que vocês podem fazer, se me dar uma foto são impressionantes, nunca vi nada parecido antes Você conhece Andokai, o Tempestuoso? Isso é incrível! Como ela foi? Ela correu para as terras. Uma desgraça maldita Ela teve suas razões e pelo menos nos colocou nesse caminho Ela traiu o Gidogard em seu próprio reino. Não, ela teve suas razões E ela nos falou sobre o Kingfire Andokai, o Tempestuoso! Eu gostei disso! Eu vou usar isso em minha nova peça Igual a suas palavras, Rodario pega o seu notebook e escreve algo lá Você conhece algo sobre os Firstlings? Se eu lembro o mapa corretamente, precisamos cruzar as primeiras montanhas grandes no Rio de Janeiro E depois passar por Snowdale para o Estão de Ironhald Ninguém tem visto os Firstlings por centenas de ciclos Mas há muitas histórias sobre eles E o seu craftsmanship é muito importante E ele é um treino No final da história do Hobbit, ele está zica No começo ele é um bosta, mas depois ele fica zica O cara precisa fazer tal coisa Ele fala, peraí que eu já volto Vai lá e faz O cara enfrenta um monte de aranha sozinho Estamos em um dia de viagem dos Orgos, o que você pode fazer? Estou muito longe de Mephidania Talvez possamos partiremos amanhã Rodario chega e começa a gesticular ostentatiously Eu acho que você nos desestimou Deixe-me me apresentar e meus colegas mais uma vez Eu sou o maravilhoso Nós não temos tempo para olhar para você Mas por ele ter se criado pelo estudioso Ele de certa forma toma melhores decisões que os outros Não, isso é verdade, não tem como negar Mas no quesito batalha ele tem deixado a desejar Por enquanto Péssimo para lutar e um ingênuo Pois é Você é um Magus? Eu também não gosto muito de eles O cara está falando aqui que a magia é uma especialidade dele E está explicando que o fogo é criado na verdade por um mecanismo que fica embaixo do braço dele Que solta uma faísca e sai lá a chama depois E aí está fogo mágico Quais são as coisas que vocês têm? Como você está fazendo com as provisões? Nós não temos o suficiente Nós estamos felizes de compartilhar o que temos Não é muito, mas tivemos que deixar a maioria de nós A comida é certeza de ser um problema na nossa jornada O Winter está apenas começando a deixar o caminho E as pessoas vão estar mantendo uma agressão Com as stocks que eles têm Por causa dos atatos Puts, sensacional Vou morrer para fome Acho que é o que vai acontecer na volta Na real Isso aí, o inverno está chegando Estamos no universo de Game of Thrones Querendo ou não, tem uma barreira na história Quase a muralha Parece que o vizinho aquetou Deixa eu abrir a janela de dor Porque está calado Pronto Tem o que a gente está falando Os horários chegaram Um homem do norte Me disse de um lugar chamado Wackenstein Aparentemente Há um caminho antigo 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 Légendes e histórias Há muito incertidência Vamos ver Uma barreira Que impede um exército De mortos-dios invadir Pois é É exatamente A buralha de Game of Thrones E daqui É igualzinho Tá Reino dos Pílulas Nossa mano, esse mapa é grande Para caraca Meu amigo Mano, é muito grande O mapa Nossa Esse jogo aqui deve ser infinito O mapa é muito louco Às vezes ele não obedece os comandos Vamos lá Até a floresta minguante Finalmente Aconteceu uma historinha Toda hora está acontecendo Vamos tentar Perçar o passo Oito rações por dia Não é pouca coisa não Eu vou passar nesse ponto aqui Aí eu vim para cá Para cá E depois para cá Para ver se eu compro provisões aqui Você está passando Aqui É o Gollum Que isso? Que isso? Tá louca Eu vejo os Dwarfs honestos aqui Mas eles estão acompanhados Por uma Eu te libero Oh, realmente? E o que você vai fazer De sua própria contra os Oito? Você Vem aqui O que? Haha Pronto, ela pegou meu anão É roubado O que você está fazendo? Beleza Beleza O que está acontecendo? Vem para os seus sentidos Não tem uso Eles me pertencem Agora morre Pegou meus personagens mais roubados Vai se ferrar Aí não pode Ah, mano Está intercolou Né jogo Sacanagem Vai pegar meus personagens mais roubados Domine a anã misteriosa É só matar ela Deixa eu ver as minhas habilidades Atinge o inimigo com ataques rápidos Até que ele esteja morto Ou ela tenha acertado 10 golpes Hum Ela armou o maus rapidamente Por uma área Do campo de batalha Sem ser detectada Então é isso que ela vai fazer agora É? Mano E você? Faz o que? No joelho Frugal dispara uma flecha do joelho De um inimigo Derrubando Nossa dark Que causa muitos danos Com o tempo a um único inimigo Ah Não alcança ali E esse aqui Dispositivo emite um guincho Com uma frequência que só pode ser ouvida Por orcs e cães Os orcs próximos começam a entrar em pânico Todos os ataques dele demoram para chegar perto E eu vou dar uma investida para essa mina aqui louca Espera Agora que a gente está do lado dela Na verdade ainda não estamos do lado dela Calma É porque ela empurrou a gente Essa maldita Agora sim Agora pegou na nossa Agora está bonito É Então joga esse dard aqui Você vê que vai causar dano com o tempo E eu não quero machucar meus carinhas Porque depois que vai sofrer sou eu né Então derruba esse cara que está atrás da gente É Eu acho que sozinha ali eu consigo derrubar a anã maluca Se não estamos quase matando Como assim ela não morreu mano Ah tá Pois é Eu também acho que eu vi isso em algum lugar João Tanto mais que o dardos não caiu Não cruz ao lado do que ela A controle da seus amigos desaparece Você lavou ela e ela Até que você conheces mais sobre seus poderes sinistres Isso foi... Espero que eu não te acusasse, professor Foi como se no sonro Mas ao mesmo tempo não Eu ouvi a voz dela em minha cabeça e, embora eu conhecia melhor, eu só vi orcas me atacando. Você, o inimigo. Boindil vai para o Shackled Dwarf e põe-la gentilmente com o seu braço. Isso nunca é um filho da smith, mesmo se ela parece uma. Esses dons? Por fracas, há algo maluco no trabalho. Você se senta em frente do Dwarf e pressa sua axa contra o seu rosto. Meu nome é Tungdil. Se eu retirar sua gaga, você responde algumas perguntas. O capitão se senta e você põe a gaga da boca dela. Giralda é meu nome. Parece que minha irmã é similares. Que poderes são eles? Você não ouvi falar em um anão capaz de fazer algo assim? Consegui dizer com a Escória. Qual ainda você pertence que você está fazendo em Eweyurni? Um cavaleiro que impede o grande exército de um príncipe passar da ponte. Giraldo, exatamente. Que cavaleiro é esse? O cavaleiro negro do Monty Python? Quem quiser assistir um filme de comédia engraçado, é bem Besteirol na real. Quem quiser assistir um filme de comédia engraçado medieval, assista aí. Em busca do cálice sagrado. Esse filme é muito bom. Giraldo. 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 Quase um X-Men, a menina. Giraldo. Se eu considero isso um empate, pois é. Giraldo. Giraldo. É muito boa. É até a camiseta dele que dizia muito boa. Geralda é a Pedra de Sangue. Morreu. Geralda olha a Nomura sem uma expressão desculpa. Ela... ela deve morrer. Enfim de falar. Ela é perigosa. Provavelmente louca. Ela adaptou como um hardware. É o que você chama amnesia. Loss de memória, uma ferramenta que frequentemente usamos em produções de estados. Nós não sabemos o que aconteceu com ela, e talvez ela não. Nós não podemos apenas matá-la. Nós devemos deixar ela partir. E aí, gente? Eu estava falando do general do comandante do exército, anti-herégio do anime Berserk. Mas o Cavaleiro Negro vale. O Cavaleiro Negro é o melhor exemplo de você ver. Não tem outro melhor. O que você acha que eu devo fazer, gente? Cuidado com a maga. Me fez ficar mal. Então o que eu faço? Qual das três? É a menos perigosa para minha pessoa aqui. Bom... leva ela? Hummm... certeza? Mate? Aí começou. Vocês sempre empatam quando perguntam alguma coisa. Não tem como. Só falta alguém agora falar para deixar partir. Aí fechou o empate. Sim, eu estou ligado que o protagonista é bom. Eu levaria. Leva, então leva. Leva, desempatou. Mas ela é uma nã, João. Ela não é aquela nã que mata anões. Ela queria matar elfo. E o nosso objetivo é basicamente esse. A gente parece apenas surpreendida pela sua decisão que os seus companheiros. Eu... 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 Ela é uma das portistas. Olha só. Ela é parede minha. Quase. Desculpa que eu ataca você. Foi uma... Desenvolvimento. Você percebe que a sua decisão não se torna a todos. Boindil e Namora parecem particularmente assustados. Mas eles mantêm. E você tem que ter um relacionamento. Será que a galera... Escapa do grupo quando deixa de gostar de você? Nossa, meu grupo tá muito grande, velho. Tem que matar alguém aqui. Ó, o cara estiloso sentado no martelo. Aí sim. Sopro do Gagão. Brava Goran encender o conteúdo do seu cantil e pode atear fogo aos inimigos em um semicírculo à sua frente. Terremoto. Inemigos em uma linha reta à frente de Brava Gor. Ficou atordoado. Esse aqui eu acho mais legal. Terremoto é... É válido. Nas chamas do fogo sagrado do Imperador. É, bem isso. Levem na parafogueira. Que sopro não, mano. Terremoto é bem mais bonito. Sopro do Gagão é coisa de Elfo. Por isso mesmo que eu não coloquei, porque aqui a gente não vai incentivar o álcool nesse canal. Qualquer hora esse grupo vai se matar, velho. Qualquer hora esse grupo vai se matar, velho. Por um momento, parece que ela se interrompe com a escuridão. Mas quando você brinca, tudo vai voltar ao normal. Por deus! Não ela não é maravilhosa em seu papel? Não há dano contínuo no fogo dos inimigos. Pois é, mas às vezes tem aquela missão que a gente precisa fugir, então de atordoar é mais útil. Quando você entra na cidade fortificada da montanha, você vê um grande grupo de minerais estando em torno de uma caixa, em discussão de calor. Eu realmente vi ele, eu sinto! Um jovem em roupas de minerais, defiantemente luta em um homem velho, que tem uma boa cabeça maior que ele. Mesmo se tivesse tido, derrubando a caixa, seria melhor não ter enviado a caixa de novo até que a gente tenha esclarecido. Há um problema? O mano e o anão, talvez um foreman, estão tão nervoso que ele não se sentar em um ser humano. Pois é, e ainda assim eles se separam. Quase. E ainda é um anão, um elfo e um humano, não é todos vários de cada. Como é que a jala caiu no fundo do poço? Como vamos trabalhar agora? Eu diria que ele exagerou, mas se houvesse orcs por lá... Se realmente houver orcs na mina, então ele fez a coisa certa. Então nós posseçamos ajudar com os reparos. Isso não é da nossa conta, vamos examinar o local. Como assim isso não é da nossa conta, vamos examinar o local? Ahn... A gente tem que ajudar, né? E quatro hobbits, pois é. Não é um cavalo, é um pônei, é o Bill. Respeito o Bill. Eu vou precisar de um dia. Dois ao mais, se há problemas. O foreman parece aghastro ao Tecnicus. Não sei se ele está brincando ou não. Um dia? Você tem alguma ideia de... O Fergas é o Magister Tecnicus mais talentoso em Gerdelgard. E de qualquer forma... O que você tem que perder? Deixe-o ajudar. Ahn... O cara está reclamando ainda. Não quero mais ajudar. Como cancela? Minha ajuda. Ótimo, então nós ajudaremos. Não precisamos de nada em troca. Ótimo, nós ajudaremos em troca de algumas provisões. Pedir que ele tenha provisões. Ah, por favor. Então eu vou te ajudar. Mas... Nós gostaríamos de provisões para isso. 30 rations. Claro. Se você tirar isso, as provisões são suas. Você realmente confia em suas habilidades, não é? Mika? Dê-me uma mão. Eu vou sair da luz do quarto aqui, mas por enquanto está claro. Deixa eu abrir mais a cortina aqui. Para a gente ter que ter mais luz na minha bate-caverna. E explica a você como construir a caverna. Enquanto ele está cuidando do mecanismo rustico do caverna. Depois de meia de um dia, o caverna está operacional. Mas o Fergas ainda está ocupado com o caverna. Você só ouve ele matando. Até agora, não há um descanso automático, caso a caverna se despegue. Mas não deveria ser tão difícil de uma encaixar. Mas o Fergas ainda está ocupado com o guincho. Você só ouve o balbuciar. Até agora, não havia nenhum freio automático para o caso de descortes se partirem. Não deve ser tão difícil de adicionar um. Adicionar um sistema de freio automático. É melhor se prevenir do que remediar. É. O Fergas decidiu adicionar o freio automático. Mas ele leva mais tempo do que era esperado. A construção da caverna do caverna seria simples. Mas o upgrade parece ser complicado. Puts, dois dias, não vou ganhar o pagamento. Me ferrei. É, mas o cara falou um dia, mano. Encontra o lugar de onde vinha os orcs que estavam na mina. Examine o que o comerciante tem a oferecer. Deixa a vida e prossiga que você viaja. Não. Encontra o lugar de onde os orcs estavam na mina. Vamos lá cortar umas cabeças. Em poucos tempos você parou de counted. E apenas depois de várias horas você chega a sair. Há uma estencha de talo em cima. O túnel entra diretamente em um grande orc camp. O que bloqueia o passe no Valle da Snowdale. Se você ataca de aqui, você teria o elemento de surpresa em sua parte. Você poderia ir e olhar. Talvez melhorar nossas chances de um ataque. Você lembra como o ator se transformou em Lot Yonen. Já garantiu o sopão do Mazda, exatamente. Chegou agora a missão Stealth. Obrigado, Geralda. A gente sabe que os olhos e os olhos seriam ajudantes em uma missão. Tudo bem, em hora de se infiltrar em equipamento, retire-se. Não se infiltrar, velho. Priscil, tenta sabotar suas defenças e se você pode seguramente tirar um par de guardas, então faça. Mas não faça grandes riscos. Vem aqui se as coisas ficam demais. Vamo lá, missão Stealth. Vamo lá, missão Stealth. Ah, já fizeram? Pô, velho, eu queria fazer, mano. Ah, velho, caído. Caraca, mas eu não fiz nada, mano. Pô, e será que eu não vai deixar eu comprar nada aqui? Não sei até onde que gravou quando eu tava fazendo live, mas enfim. Parou nessa parte aqui que a Geralda tava tomando um frasco com um líquido preto dentro. E depois que ela bebeu, ela finalmente teve um sorriso no rosto dela. Então eu posso perguntar o que é na garrafa. É médio ou não pergunte ela sobre o frasco? Não vou perguntar. É bom entender qual é a dos seguidores. Pois é, é muito aleatório. Desculpa mesmo aí, gente. Mais imprevistos, né? Quando eu o drinko, a longa desaparece. E eu me sinto restante e forte. E quando o fio está vazio? Não sei. Eu não sei de onde eu tenho o drinko. Mesmo o que é. Mas se eu não o drinko... Os tracos me dão força. Eu acho que eu iria louco ou morrer. A famosa heroína. Líquido preto pra mim é aquele negócio da Gagumage que os guardiões cinzentos bebem o sangue dos mortos vivos pra ficar forte. Agora vai deixar eu comprar item. A cidade parece muito vazia do que na sua última visita. Muitos dos trabalhadores devem ter um suprimento. Eu não vou ter um suprimento. Aqui. Agora sim, meu amigo. Aqui, compra tudo. Dá pra comprar mais que isso, não? Pô, era isso que eu queria, velho. Pega aqui mais duas. Nossa, eu tenho uma opção. Então eu compro uma. Eu posso vender meus itens, né? Eu vou vender aquelas estatuetas. Não serve pra nada. Tá. Vamos ver se a mina tem entrado no acampamento dos orques. Os guardiões estão muito mais alertas agora, desde a infiltração do orque. Você entregou um ataque sério para seu inimigo. E um ataque deveria ser significativamente mais fácil. Você entra no orque com seus companheiros. Você tem um longo caminho atrás de você. Por que não deixou atacar antes, velho? Salve, Ronan. Ronan, acho que agora tá funcionando lutes, hein? Depois de muita luta, acho que finalmente ele parou de birra. Tá. É... Obviamente que eu vou levar... Não vou levar você. Não vou levar você, nem você. Vou levar vocês. Que são os meus preferidos, obviamente. Você tem skill igual a desse. Esse aqui eu achei bem inútil. Essa aqui eu achei bem boa. Mas o anão também é bom para fazer o que ela faz. Vamos levar a anã aqui então. Muito louca. De item para ela, vamos colocar... Uma poção. Tá. Todo mundo bem. Então vamos lá. Chega a passagem com todos os heróis. Cadê a passagem? Que a câmera já não deixou ver. Ah, pera. A primeira coisa que a gente faz então é vir aqui matar esses orcs que estão aqui em cima. Que não dá para chegar lá agora. Então pera. É... Vem brigar com esses aqui. Você também. Você também. Um bom índio eu vou mandar ele lá em cima. Aqui ó. Os orcs sempre acham que vão fugir de mim, né velho. Tá tirando flechinha. Essa arma de covarde. Cai lá embaixo. Qual as habilidades dela? Deixa eu ver. Líquido preto para mim é gasolina. Olha, não sei onde você está abastecendo o carro ou seus pais, mas eu não abasteceria mais lá. Estocada sombria. Giralda desaparece e reaparece perto de um inimigo, atingindo-o com uma estocada. Dispara os rápidos. Giralda dispara vários rápidos quadrelos em rápida sucessão contra os inimigos próximos. Caminho do lixo está subindo. Então por isso meus cachorros começou a latir. Dispara três quadrelos contra... O que é quadrelos? Contra com o alvo em rápida sucessão causando muitos danos. Cadê a habilidade de controlamento que ela tem? Só dá mais pra frente, né? Espera esse aqui. Ah, se eu usar esse aqui ferrou porque... Putz, só acerta um esse aqui. Então usa esse aqui. Tá, já matei todos os orcs arqueiros. Não, tem esse aqui ainda. Isso, eu fiquei tonto. Fiquei preso na real. Nossa, foi muito louco. Enfim... Deixa eu esperar os caminhões passarem porque veio tudo de uma vez. Ok. Entendido. E de novo, o que é que eu vou fazer? É... 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 Mas o golpe em área aqui. Não tenho ponto de magia, então vim pra cá. Vou matar esses orcs aqui. Cara em baixo, beleza. Vamos ajudar o cidadã aqui, usando esse cara aqui, a sua habilidade, mais um golpe em área aqui. Nossa, ainda tem uma galera de orca né. Só para chegar a passagem, achei que era para matar os orcas. Pô velho, eu nunca me deixo matar ninguém, é sempre foge, foge, foge. O que é essa maldita passagem? Usa a poção aí. Usa esse paradão aí. É, vou tentar matar todo mundo, se não der eu fujo. Pô, cansei de ficar fugindo velho. Ah, ela é arqueira. Vem aqui. Esquece, não dá para dar passagem aqui em cima, então a gente vai ter que passar aqui, ou por aqui, que está mais fácil né. Na verdade não, vai ter que ser por ali. Ah, então vamos embora, porque o jogo só fala para ficar correndo velho. Tá, eu tenho um vídeo juntar aqui. Pula lá para baixo. Combate no cara aqui ó. Nossa, eu vi que tomei muito dano assim velho. Vamos correr, porque o jogo só pede isso né. Então, rende-se aí. Toda hora é só correr mano, não tem homem que vai em frente de todos os orcs. É só correr mano, que loucura é essa. Ah, não quero vocês. Vamos correr então. Sem pensar em enfrentar orcs, porque não é com o jogo que a gente faça. Vamos brincar de Scooby Doo. Aqui pode começar a matar, porque aqui a gente tem que passar. Nossa, o pé alto já tomou todos os danos possíveis. O que é isso? Hum? 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 É... 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 Ela vai morrer aqui. Ah, não cliquei a poção para dar para ela não. Morreu. Nem levantou e dá tomando dano. Ai velho, já vi que essa missão vai ser muito legal. Dá poção para ela. Corre. Corre. O que é isso? 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 Hum... Não dá para fazer você aparecer atrás de uns caras bem longe assim? Ela cai sozinha, velho. Mas que anões bumbões. Pois é, mano. Eu estou muito bolado com esse negócio desse jogo, velho. Toda hora que tem um combate, você fala, putz, agora vai ser da hora. Toda hora tem que ficar correndo igual Scooby Doo, velho. Caramba, isso me deixa muito irritado, velho, no jogo de anão. Beleza, antes você era sozinho no grupo e tal, não tinha quantidade. Caramba, agora tem 10 malucos no grupo e mesmo assim tem que continuar correndo igual uma besta, velho. E ainda todos os caminhos aqui estão impossíveis de passar, né? Vamos tentar vir pelo outro lado aqui, sei lá, velho. A câmera não me deixa ver o mapa inteiro. É horrível isso. Eu estou aqui. E o que é isso? O que é isso? Nossa, velho. Tem um caminho por aqui também que eu não sei se chega lá porque a câmera não me deixa subir e ir para ver o mapa, velho. Ai, ver, socorra nós. Mandar a investida para frente, na real. Boindel pula ali naquele acampamento. Boindel. Boindel. É Pist закину... Mas é disso. Eu pedi para você ficar brigando, pra você correr, porque o jogo não quer que você briga, não sei se você entendeu isso. Pode ter ganho armadura e tal, mas é para o jogo se você consegue sair. Onde está?! Acredito que qua por aqui não tem a entrada que eu preciso, né? Que legal. Então vamos morrer de novo, porque não tem o que fazer. Se parar de vir, Orc, pelo menos, né? Tipo, ah, você matou tanto, vai parar de vir. Eu dei dano ainda no aliado, né? Para ajudar. Escreve em escravo. Esses anões estão bem escreve em escravo. Só morre. Só morre e sabe correr. Ah, eu não aguento mais essa tela de escolher o personagem. O que tem que eu dei para você? A chance de recuperar deve ser de saúde durante o ataque bem sucedido. Melhor dar uma poção já, né? Se bem que você dá uma poção... Dá essa poção para ele. Para você a gente dá esse aqui, ao invés desse aqui que eu aumento o dano. Vamos lá de novo! Não, Geraldo não fica parado. Minha filha, você vai ficar presa, velho. Eu já morreu. O que é isso? É muita flecha, velho. Não tem como eu ficar aprendendo de tudo isso. Posso fazer igual fiz a primeira vez que eu lutei. Ah, eu não te peguei muito forte! Sim, estou no meu caminho. Muito fácil! Tudo bem! Se eu conseguir, porque a Geraldo não para de cair, mano. E o que agora? Por que você não vai só com o protagonista que der investida? É uma boa também. Posso tentar fazer isso. Vamos ver. Sim, sim! É porque o jogo eu acho que não deixa você vir só com um. Sim, sim. Eu acho que você tem que escolher no mínimo três. Estou no meu caminho! Eu estou com você! Como bem como feito! É isso que a gente fez no negócio de invasão e falou... Agora vai estar mais fácil de invadir, viu? Ok! Não se preocupe, não! Ei! Oh! O que é isso? Sim! O que é isso? O que é isso? Vou pegar esses caras aqui agora. É assim. A Geraldo chegou lá... Tungjil, pelo amor de Deus! Vai para lá, mano! Pelo amor de vracas! Chegamos, caraiooo! É agora! É hora de brilhar, vamos lá! O que é isso? Sim? Que sorte de sorte para você! Quanto bom como quem está próximo? No meu caminho! O que agora? Você vai morrer! Usa essa poção aí! Geral também vai morrer! Para de cair! O que é isso? Por que ela só cai? Ela não tem problema! Usa a poção! Usa a sua habilidade com que cura! Eu não vou pegar os inimigos! Sim? A câmera não deixou eu ver nada! Claro! O que é isso? Sim, o que é isso? O objetivo do jogo é fugir! Ninguém é para lutar! Onde é? Onde é? Geral também cai! Onde é? Onde é? Geral também! Onde é? Para de cair! Não é possível! Não tem problema mental! Está todo mundo caindo! Meu time está bêbado! Não tem ser culpado desse cara aqui! O que é isso? O que é isso? Com prazer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai se ferrar! Esse negócio de fogo amigo é muito ridículo! Nem mostrou o que ia pegar no cara! Acho que aquilo que ela bebeu não fez muito bem para ele! Pois é! O jogo não me deixa iniciar sem ter 4 no time! Agora vai dar bom! Vamos lá! Sobe a mesma estratégia! Tenta correr o máximo possível! Porque não tem como lutar esse aqui! O que é isso? 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 Esqueci de mudar o item dele de novo! O que é isso? Mas não é pra matar, se fosse pra matar eu fazia, mas não é pra matar Os caras morrem de susto no jogo Troca isso aqui, dá a poção pro cidadão aqui, dá essa poção pra ela Que tá difícil, meus amigos Buende, eu vou mandar você pegar alguns arqueiros, se eu conseguir achar algum Na verdade eu achei, só não consigo chegar... Essa menina Tá difícil Pior que o tempo dela chegar ali, pra ela morrer e ficar parada, o cara morre Eu já morri Morre todo mundo, morre Eu só preciso... Esse aqui é sorte Sorte Só basta o jogo queira que você escape Se ele quiser que você trave, você vai travar e não tem nada que você pode fazer Ai, mano, que negócio chato essa correria Scooby-Doo num jogo de anão, cara Nossa, sério mesmo, cara, tô muito triste que você tenha parte do jogo Toda hora tem que fugir, mano, é muito ridículo isso Mano, eu vou controlar você na mão, porque você não sabe correr Olha como corre Olha como é fácil Olha como é fácil Pula pra lá Vem pra cá Vamo lá Ignora todo mundo, ignora Investida Investida pra frente Geralda Ataca todo mundo aqui O cara já perdeu metade da vida, né Acondicionado, ele perdeu metade da vida Literalmente pulei com ele e pausei o jogo Ele perdeu metade da vida Sim 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 Sai da loucura aí Sai da loucura aí Sim 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 Não é possível Sim Sim Diga-lhe para sempre O que é isso? O que é isso? Você está morto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga-me uma mão O que é isso? O que é isso? Você quer ter que chamar a atenção dos orcos? Pois é, eu vou parar de trazer o louco suicida Vou trazer aquele cara Porque... Não dá, né Então vamo lá Vamo trazer os personagens que eu não gosto Traz você Traz você Traz você E você Poção Poção E esse treco aqui pra você Tô muito incomodado com esse jogo, velho Tem que trazer o anão mais bosta Pra fugir O que é isso? Tá... Eu dou uma investida pra frente Você... Passa correndo Agora você passa correndo Aproveita a chance Não luta, velho Passa pra frente Caraca, velho Muitos bichos, mano O que é isso? Sim Sim O que é isso? O que é isso? O cara veio junto com a bomba O que é isso? 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 Tudo bem, eu sabia que vocês vão me levar aqui para o que é isso Eu to quase deixando você para morrer aqui Eu juro Morrer o que? Todo mundo cai Achou que isso era Vermintide? Eu to quase me jogando Vermintide Parece que é isso Mudo o nome da girada para Neymar A parte que ela só caiu já foi E ela não só caiu como ela morreu No finalzinho da missão Eu to aqui há 20 minutos fazendo a mesma coisa E eu consegui fazer uma vez certinha Nossa Estou muito incomodada com esse jogo Essa aqui também era boa né? Vamos trazer ela Para se esconder Porque o jogo é isso É se esconder Quem esconder mais ganha O que é isso? É bem O que é isso? Na real é essa aqui né? Agora a gente vira aqui e joga a bomba lá atrás, aí a gente tira a Giralda Joga a bomba que eu pedi, inferno, por que você parou, mano? Ah, cadê a Giralda? Vem da Giralda que o teleporte dela faz ela voltar, acho que eu já sei, vou trocar a Giralda pelo carinha que pula depois, aí eu só pego e a gente consegue escapar Vai velho, corre pelo cantinho aqui, mano, ignora todo mundo, cara, nossa, tá quase, vai, mano Pula pra cá, Giralda, vem pra cá Nossa, mano, só vamos, só vamos, só vamos, nossa, é agora, é agora, é agora, todo mundo fugiu, teleporte de novo pra lá, vroom Nossa, nossa, o que foi? Passou um Chuta os orcs pra trás, pode chutar os anãos também, já que eles não fazem nada, joga os orcs pra longe É, cadê a Narmora? Tem que matar esse gigante aqui, pelo visto Essa. Sai daí, derruba a cidadã, porque ela tá aqui pra ser derrubada, só Tem que vir logo um gigantão, velho, pra gente... Tem que matar O gigante derrubou todo mundo Morreu, morreu, morreu Ah, mano, não Félix Não, mano Você que tá meio nervoso Joga o X2 pra acalmar É, vai acalmar muito Mano, esse negócio é muito ridículo O GRID 2 tá de graça no Rumble Dumble Algo assim, pega a lasagna Na verdade é alguns dólares Se você pegar, né Ai, mano, já sei o que eu vou fazer Agora eu tenho um plano formado na mente Agora vai Agora vai ser tão fácil vocês vão falar assim, caramba, como foi fácil Pode anotar, ó Tira esse cara aqui, traz esse Deixa ela, tira essa Põe esse cara, dá poção pra ele Na verdade dá esse negócio Não, dá esse... Desce aqui, desce aqui pra ela Ué, eu não sei, velho Eu não sei como, velho É incrível Esse cara consegue, velho Toda vez se matar Agora só tem gente que escapa, vamos lá O time Scooby-Doo em ação Que querem ser O que é isso? Já vamos pular lá pra outro lado Que é pra confundir os cara Esse aqui tem que chegar perto Pra atrapalhar, então vamos lá Tá, ô, pausa Narmora, pula pro outro lado aqui Com o seu W Ainda tem pouco Ork pra a gente jogar a garrafa Então vamos tentar só passar aqui Dá a investida aqui Beleza Passa Volta pra esse cara aqui, joga os orcs pra trás Boendil tá na louca Então não posso jogar ele pra lá Outra investida pra frente Outro teleporte pra trás Joga a bomba Corre, corre, corre Boendil Pula pra cá Corre pra cá Teleporte pra cá Investida pra cá Bomba nos orcs aqui Corre Eu juro que se alguém estiver lutando eu vou agredir Investida, W Corre Você, espera lá atrás Boendil Se cura aí Beleza, beleza, beleza Deixa o cara lá atrás, está machucado Mata todo mundo Pula pra cá Pra gente bater no grandão ali Por que o anão está voando Eu vou morrer né velho Vou ter que trazer o cara chato aqui Por que isso? 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 Não luta Fica aqui atrás Porque é só isso que você sabe fazer Bate exatamente no meio aqui Usa o seu negócio aqui Mais uma vez vou tentar afastar os orcs Porque eles estão ignorando a poção agora né Nossa, eu vou morrer Usa a poção 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 Acabou O Bundy vai tomar um golpe Ele vai cair O que eu faço da minha vida? Pula pra trás Fica quietinho É possível Ele morreu no pause É incrível gente Incrível a capacidade que a galera tem de se matar nesse jogo É realmente uma dádiva dos ninjas É, não tem explicação Eu não aguento mais fazer essa tela mano Eu só queria um jogo de anão divertido Que eu posso matar milhões de orcs Super de boa E é isso aí Aí é esse Scooby Doo muito louco aqui mano É meu protagonista mano, o cara é o Neymar velho Ele corre e cai sozinho mano Não tem como mano O cara é incrível O cara é incrível Ele está soltando um grito da investida sem nem ter dado a investida mano Ele está soltando um grito da investida sem nem ter dado a investida mano Sim? O que você quer que eu faça? Passar inferno Já tem dois lá no ponto Agora o que está mais longe é o mais difícil de trazer Eu juro que se você morrer seu anão de bosta Não, só passa Vai embora, vai embora, vai embora É que você não tem ideia do que está acontecendo no jogo ainda Pior anão que eu já vi em todos os jogos existentes de anão Sim, sim Se eu usar minha machada aqui com certeza eu vou matar alguém com fogo amigo né Porque qualquer coisa que você faz tem fogo amigo Pula para cá então Esse aqui é filho Não, é igual Use um colar aqui Não tem magia Não tem dois general aqui Ah, o cara está caído né veja Todo mundo nem bar Ah o cara está caído, todo mundo nem bar Matou Pusse aqui pra diminuir o dano Pusse a poção Pusse aqui Caiu o gigante Mano, aonde tá vindo o orc aqui ainda, velho? Não tem orc aqui mais, jogo Para de pegadinha, mano Agora meu cachorro é o calatino pra ajudar mais ainda na minha live Maravilhosa Não dá dano, né, velho? Aí, correu, correu Correu e ignora, não vai seguir Correu nada O cara da investida que mandou meu personagem pro espaço Nossa, tá muito bugado essa parte aqui do mapa Socorro anões Alguém mata esse cara, mano Inferno Finalmente Ai, que vaiva desse jogo, cara Quero que esse anão falso morra Só faltou ter uma ego pra ficar mais difícil Deixa eu ler os comentários agora que eu tô mais calmo Vamos lá Você não pagou nada, Rona? Certeza, eu lembro que tem que pagar Tipo, você paga 2 dólares, você ganha tal coisa Sei lá Eu até revi, ninguém morreu Então, mano, não faz sentido, velho Vermitagem tem anão E se mata milhões de orcas e ratos e norscas e grobs Easy Então Meu sonho é comprar o segundo Vermitagem Eu só tenho o primeiro Mas como eu não tenho ninguém pra jogar o primeiro Vermitagem comigo Acabei nem jogando Porque jogar sozinho não tem graça, né? Redemoinho Boêndio gira em torno de si mesmo enquanto se movimenta Ele causa dano a todos os inimigos em seu caminho Conquista alcançada A maior batalha Eu corri, velho Como é que isso é uma conquista? Ah, vai se ferrar, jogo Eu ganhei uma conquista aqui na Steam A maior batalha Eu tive que correr Onde que isso é a batalha? Tesoura sangrenta Boêndio decapita os inimigos com menos de 50% de saúde E causa muitos danos aos inimigos com mais de 50% E aí, gente? Agora eu vou deixar vocês escolherem, vai Redemoinho ou tesoura sangrenta? Redemoinho ou tesoura sangrenta? Redemoinho ou tesoura sangrenta? Redemoinho ou tesoura sangrenta? Ah, não é possível Mano, parece esse cumbinho Eu falo, ó, gente Tem isso e isso O que vocês escolhem? Cada um escolhe um Redemoinho ou o outro que é tesoura? E aí? Eu vou pegar o do meio aqui Que não tem nada Alguns tesoura Eu tenho que ceder, hein, velho E aí? Tesouro ou redemoinha? Redemoinho ou sangrento ou tesourinho? Você tem que fazer a coisa mais velha do mundo, né? O Unidone e Te Porque ninguém escolhe, então Unidone e Te Salame Mingue O sorvete colore O escolhido foi você Na verdade, esse negócio do Unidone e Te É uma farsa Porque toda vez que você comece em um Ele vai cair no que você começou, né? Então precisamos de outro Mas como eu sou teimoso Eu escolhi esse daqui Ainda assim é a mesma coisa Redemoinho faz ele matador de grupos Mas como que você vai matar grupos Se as missões é só correr? Eu escolhi o Redemoinho também Acho que vai ser mais útil Onde o Redemoinho? Vai, já que não tem ninguém pra desempatar Eu desempato Da Tungju Vontade do Líder Correr Mano, esse anão é muito bosta Mano, essa cara desse anão, velho Mano, eu olho pra esse anão Tenho vontade de chorar no banho, velho Olha esse cara, velho O cara só tem armadura, velho O cara não tem jeito Não tem postura Não tem a aparência de um anão Parece eu na vida real, mano Parece eu tentando ser um anão De cosplay, tá ligado? Nossa, mano É muito triste esse cara, velho Eu olho pra ele Eu sinto desgosto de gostar de anão, velho Tenho vontade de pegar minha barba ali E queimar ela, velho Caramba, mano Eu não tenho palavras pra descrever meu ódio desse cara, velho Que isso, João? Tá, é... Ué, eu não peguei essa habilidade aqui também? Por que eu não peguei essa habilidade? Eu ganhei dois pontos? Dona recebida por Tungju é reduzida a metade por um curto período Ué, por que eu não peguei? Ah, esse aqui é passivo, eu acho Tungju ganha o dobro de PA ao matar inimigos E esse aqui, Tungju os heróis próximos causam 25% de dano por um curto período Esse aqui é mais interessante Nem precisa escolher Ah, porque esse aqui já tem um só, né? O outro não é interessante Ah, é a continuação do Nuri D Mas eu acho que vai cair a mesma coisa Vamos supor que tivesse dois aqui Abacaxi que faz xixi na boca do saci perere Aí, fica a mesma coisa Sempre o que se começa Rodário Embora eu tô cagando por suas habilidades Mas ok Rodário joga um frasco e libera uma nuvem ácida Causa danos aos inimigos e flutua no ar por um curto período Rodário joga um frasco e libera uma nuvem narcótica Que atordou os inimigos É melhor matar que atordoar, eu acho, né? Eu nem vou usar esse cara mesmo, então whatever Na armora, essa aqui sim Ah, ela tem um círculo da morte Quase um tornado Zang fazendo parede de escudo no insta É mais amedrotador que esse anão Então, mano Mano Mano, esse anão, velho Me põe no jogo, velho Me põe no jogo que eu mato esses 3 mil órgãos aí Cara, que ódio, mano Na armora desaparece, ressurge atrás de inimigo E causa danos pesados com uma estocada Ela então reaparece no local anterior Não, essa habilidade já tem na outra lá E eu não acho muito boa Então, vamos pegar essa aqui mesmo Aí o furga Só tem uma habilidade pra escolher Então, whatever Ah, tá Tá, eu tenho provisões agora pra chegar aqui tranquilamente No reino dos primeiristas Um caminho difícil está atrás de você Lá no rio e depois em cima das montanhas de neve Vai ser difícil, se não impossível, de cair de volta depois Você deve ter certeza de que você tenha feito todas as preparações necessárias antes de continuar Nada pode nos exerter agora A Fortaleza Primeirista está a uma distância de 10 dias de viagem 10 dias está de boa pra mim até Porque eu tenho 200 10 dias vai dar em torno de 90 Dá pra ir e voltar aqui Só que eu vou ter que comprar de novo aqui Eu só não sei como Mano, andar por cima de um lago congelado com 30 kg de armadura não é uma ideia muito válida Então vamos atravessar a floresta e contornar o lago O lago entre os árvores é muito profundo e você faz progresso muito lentamente As sombras estão crescendo mais longas e quando você finalmente faz isso através das lago Já está o morto da noite Talvez nós devemos montar um campo aqui Como você vai se perder? Você está contornando um lago, cara Ah não, mano Tá, vamos montar um momento, vai Esses aventureiros são horríveis, mano Esses caras só tiram um do dado, parece eu jogando RPG Enquanto você resta em um lago à noite, Rodario e Fergus decidem ir a pesquisar e os Dwarves imediatamente pronunciam a sua oposição Oito e a água são mais trechores, eu te entusam com eles E quando você vai, você desaparece com eles para sempre Como em uma casada, você quer dizer? Em primeiro lugar, a mulher te entusam, mas se você ficar em suas mãos como um bom garoto, a vida boa está terminando muito rápido A boa vida, em que você vai atrás de outros homens, se torna e um dia morrer de uma doença de transtorno sexual Sim, sim O bem que vocês podiam comprar o primeiro Vermintide para jogar comigo, né velho Eu só queria alguém para jogar Vermintide Ele colocou tudo que foi em seu caminho Um dia, ele colocou um gato que estava estando muito perto de um clifo Os dois de eles caíram no clifo e os melhores espíritos, ahahahah Eu nem ouvi a piada Ah, é muito bom, né velho Dizendo que tu joga RPG, já joguei várias vezes, velho Mas nunca dura muito porque os horários nunca batem para jogar Ah, estamos indo até o olho de um blizzard Nós temos stormes de snow em Branco também Se você se acertar em uma storm enquanto procurando Você simplesmente espera em uma caixa de snow O blizzard vai estar em nós antes de construir uma caixa de snow Nós deveríamos procurar um lugar guardado e lutar um fogo Construa uma caverna de neve para se proteger Recompõe se prossiga uma viagem Procura um local protegido para se dar uma fogueira Procura um abrigo Ai, mano, esse grupo está demais, né velho Os caras não aguentam um dia na neve Ah, eu não vou construir uma caverna de neve Recompõe se prossiga uma viagem Vamos procurar um local protegido, velho Você simplesmente vai para algumas caixas de neve E põe um pouco de snow em cima para fazer uma caixa de caixa de caixa de caixa de caixa Só para mostrar que sou eficiente vou mandar o link da votação da próxima campanha Boa Por falar nisso eu vou falar no vídeo de bastone que vai sair amanhã Mas eu pretendo encerrar as votações amanhã, tá gente, no sábado O primeiro, a verminidade, está 140 reais Sério? Eu não comprei ele completo, eu comprei só o jogo normal mesmo Sem nada Talvez se eu comprei o completo, só que não vi a promoção Eu nem sabia que tinha a dele ser na real Não, mas não precisa comprar agora, espera uma promoção A verminidade 2 está com o mesmo preço do primeiro Ô, louco, velho Não, espera promoção, nem se preocupe Seu caminho leva até uma planície montanhosa tomada pela neve Conforme a escala, morro o íngreme e você hesita Uma fenda se abre diante de você Você olha ao redor, mas não há nenhum ponto próximo onde possa crescer a fissura Desça a fenda, enquanto é uma maneira de contornar a fenda Eu vou morrer, né, tenho certeza que eu vou morrer Vai estar um balrór aqui embaixo Só tem um jeito de descobrir, né? Suba do outro lado Espera, suba do outro lado? Se puder é a caverna, não, suba do outro lado Dizendo que meu luxo está falhado Por que, mano? Pô, até testei vários dias já e estava normal, mano Tá, vem pra cá Finalmente, vamos chegar, eu nem acredito Você finalmente chegou na entrada de uma valli que curva sua caminho para o Ironhald, o primeiro-linho de Stronghold Então, Zang, é algum espanado até agora Espanado? Ah, espanador? Não, ainda não Só se for live de Minecraft A galera não aparece em outro jogo, não Finalmente chegando, eu nem acredito Beleza, vai matar o meu amigo Não, ainda não Ah, mas vai te ferrar, por que, João? As você aproxima a primeira gate, você vê guardas no batalhões Você chama enquanto você vai Por Rrakis, nós somos Dwarves dos Reis, dos Segundos e dos Segundos Open a gate O seu líder dá ordem que você não pode ouvir Mas momentos depois, a gate abre para você Report, man the walls and the defensa The guards follow the orders immediately Na verdade, a vermentagem parece mais um Left 4 Dead Não, esse é o Folha, é impossível O Homem-Nós O Comandante pega seu cabelo e o cara A sua face deixa você escutada Só um Dwarves puder fazer esse tipo de confusão Balander Steelfinger Eu protetico a gate principal dos primeiros E por isso, é meu cargo de Eu preciso de preencher todos osados Precisamente antes de eu citar os homens Mas... você era uma mulher Você tem um olho forte, Boindel Double Blade. As feitas lindas e frutas lindas deixam nenhum espaço para a dúvida. Uma Dwarf feminina é o comandante do guarda. Se você quiser, a campanha de bastone só vai acabar quando eu finalmente conseguir fazer uma cruzada naquela campanha. Porque até agora está difícil. E eu prometi isso para vocês, então não vou terminar antes de conseguir fazer. Vai demorar um pouco, sim. A Dwarf feminina com certeza vai acabar antes. O elevador dos caras é muito... O elevador dos caras é muito... com respeito de Goldwater. O que você reporta parece muito sério, Tungo. Você pode ter certeza do suporte dos Primeiros. Como podemos ajudá-lo? Eu não quero pensar em tantas coisas que acontecem por aí. Então eu evito comentar sobre essas coisas. Campanha dos Nobres só acaba depois que eu bater em Numas. Pô, isso tá de sacanagem. Os caras têm 37 exércitos. O Vortex tá ali pra fazer uma cruzada, só tem pó lá. Pois é. Tem apenas uma maneira de derrotar Nod-On. Queimfire. Para forjar isso, nós precisamos o melhor smith que o seu reino tem a oferecer. Ajuda-nos e, assim, ajuda o seu reino, meu corpo. A reina considera, então Nod. Então seja. Poder haver um melhor momento para revivir a famosa comunidade dos reino? Balandis aqui não é só o meu melhor warrior, ela também é o meu melhor sonho. Ela vai acompanhar o seu reino com Balandis e você vai ver o sangue com Balandis. Pelo visto ela vai ser minha namoradinha, eu tenho certeza. Você pode confiar em minha axa e meu hammer. Nós devemos continuar a nossa jornada para os Vingos no Grey Range. Então eu vou te mostrar a entrada para os túneis. Você vai estar na terra do Perisland, dentro de alguns órbitos. Você conhece os túneis, mas ainda os primeiros vivem em secundão. A nossa isolação foi self-impostada. Minha mãe sabia que os outros reino não só aceitariam ela como reina. Ela queria lhe dar tempo para se acostumar com isso. Minha mãe, em nome do Conselho dos Reinos, eu pedi que você envia uma delegação para a Balandis para fazer parte das discussões. Nós todos temos um inimigo comum. Nunca houve nenhuma desigualdade entre o meu reino e os outros. Foi mais uma desigualdade de amizade e um hábito que se tornaram estranhos para um outro. Assim que você for para o Grey Range, nós vamos para o norte para ver nossos irmãos e irmãs novamente. Eu vou ter espaços preparados para você e seus companheiros, para que você possa restar. Há algum tempo que nós tínhamos convidados, mas nós ainda sabemos o que significa hospitalidade. Vem comigo quando você está pronto para desistir. Eu ajudo a estudar Tsunades aqui. Ah, Tungdil. Eu estava me perguntando quando você me pagaria uma visita. Eu te agradeço e Jeroon. Você apareceu no momento certo. Posso eu, ahm, me perguntar por quê? Isso foi sobre você. Sua conversa sobre a responsabilidade que eu dou para o meu reino. Lott Yonam era uma boa professora, mas ela só faz as verduras quando ela pensa de seu antigo companheiro. Há 100 razões por que o Nodon merece morrer. Isso é por isso que eu voltei para o segundo lugar e olhei um outro olhar para os livros. Eu descobriu uma passagem que dizia que o Nodon merece o seu objetivo contra o mal. Quando ela é ameaçada por um foe dos Undergrindos. Um foe dos Undergrindos? É muito difícil persuadir Nodos Elfas. Eu não quis dizer que o Nodon merece. Mas acho que eu poderia ter uma resposta para o problema. Os Elfas também são suas foes, não é? O que então? Há 100 razões. Há 100 razões. Minha mãe me pediu seus donos e suas armas. Eu trouxe muito pouco do meu pai. Mas os seus olhos são uma vantagem. Eu sugiro não dizer nada geral sobre isso. Você tem certeza que sobre essa questão preocupante acerca dos inimigos dos subterrâneos. Eu sugiro não dizer nada geral sobre isso. Nós devemos manter sua parentagem secreto, especialmente da Geralda. Eu tenho certeza que o Elfas fez uma coisa terrível para ela. E eu não vou deixar ela me matar. Se o que Namora me disse antes é verdade, essa Geralda poderia ser apenas um grande danger de Nodon. Ela poderia tomar controle de generals ou de reis. Talvez mesmo eu. Você está consciente do perigo, mas você não tem energia para pensar sobre isso agora. Você põe o problema em cima. Então é concluído. Nós vamos manter o Namora um segredo para nós mesmos. E você está certeza que apenas um inimigo dos subterrâneos pode usar o Kinefire? Qualquer pessoa pode usar como um machado normal. Mas apenas um inimigo dos subterrâneos pode exagerar seus poderes mágicos. Eu não sei muito sobre ela, mas uma half-alfa deve passar como um inimigo de todos os Dwarfs. Sério que eu vou ter que deixar ela empunhar o machado? Tudo bem então. Você não vai dar nenhuma opção. Mas, nós vamos ter que fazer primeiro. Você disse que a atriz toma sua casa com um pequeno nodo. Eu juro que eu testei várias vezes. É difícil prever o que está acontecendo. Porque o João conseguiu mandar um hoje. E foi normal. Eu estou muito bolado com esse negócio. Eu tenho o meu teste. Tem o meu teste. Eu tenho o meu teste. Eu tenho o meu teste. Nem aparece a opção de mandar. Apenas disse que o Zang não configurou. Ué, mas está configurado, velho. Aí, acho que vai aparecer um agora. Acho. Se não bugar de novo, deve aparecer. Ou não, espera aí. Na real, eu não sei. Sei que alguns negócios do meu HUD aqui. Bugaram. O loot está certo. Donate. Aqui mesmo. Aqui mesmo. É velho. Sei lá. Sem mais nada. Esse negócio do loot seria de lua para funcionar. Parece. Enfim. Como está de giro? Como estão com o Jirun? Você poderia ajudá-lo? Ele está bem. Ele deveria voltar à força de força depois de restos. Você ainda não sabe qual tipo de ser que está escondido sob a arma. Mas o poder do Maga parece ter feito um bom trabalho. Os primeiros lindos oferecem para melhorar a arma. E quando um dos melhores smiths em Gerdelgaard oferece algo assim, você deveria definitivamente levá-lo. E quando um dos poderes maios, eu acho que você parece exausta. Como você está com os seus poderes? Você parece um pouco exaustada. Não vou mentir para você. Já foi muito longo desde que eu estava em um lugar onde eu poderia criar novas fortes. O meu poder está descansando como a água de uma peça de fogo. Talvez isso seja um jeito que a gente pode cumprir? Não. Eu não contarei nisso. Mesmo se pudermos o guarda do Mago, o ser que vive dentro dele deu-lhe poderes desconhecidos. Como o cara não usa magia, parece que não vou ver que eu, facilmente. A escuridão, a escuridão, o fogo mudando sonhos. A pequena coisa que se torna os humanos com medo, e garantia a potência de legenda terrível sobre seu povo. O Sinthoras usou um ferro, não um ferro. Nós matamos dois Alfar, perto do Sovranston. Eles tinham cristais que eles recebiam de Nod-On para proteger eles dos ferros dos Magos. Ele deve ter usado uma ferro como esse. E eu espero que você ainda esteja aqui. O Mago lhe dá uma olhada. Não se preocupe. Eu estarei por você até que essa expedição tenha chegado seu destino. É bom ter o Mago e sua companhia em seu lado de novo. Ok. Acho que não dá para ir, né? Vamos ver o que tem para cá antes da gente seguir viagem. Entra no quarto de doentes. Vamos lá ver como é que está o anão que tomou flechada. O que está ele? Ele perdeu muito sangue. O sombra do olhos do Boindil. O sombra do olho 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 do olho. Como ele está? Eu estou fazendo o trabalho. Você deve desistar, irmão. Estar no seu lado de novo, para que os amores se desistam. Não é um bom. No sucesso. Ele não perderá o olho do 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 olho. Mas, por isso, ele tem que passar por ele. Boindil põe um grinho. Mas você pode imaginar o que ele realmente está pensando e sentindo. Eu adesivo que Andakai vai olhar para ele. Não tem o Mago de ajuda. Nós não queremos a ajuda. Mago não tem problema. E a verdade não queremos nada com Samuelson. Você sabe que não há problema de conversar com os irmãos sobre magia. Há muito de uma fina linha entre convicção e fortaleza. Boendal preferir morrer do que ser curado por o Maegor. Nós temos que continuar sem ele. Ele não vai conseguir mais de 100 paces sem deslizar a cidade que ele está em. Não! Eu vou conseguir, Scholar. Só me dê dois órbitos e eu vou ficar bem. É só um deslizamento. Boendal tenta se levantar, mas ele não tem a força. Você se levanta sua cabeça. Vá aqui e se recupera, Boendal. Você se encontrará novamente no momento para a grande batalha contra Nodon. Você fez seu trabalho. Mas onde um de nós está, o outro também está. É o maior dia que nunca foi levado por nossos homens. Parece que você está certo, Scholar. Você vai se separar por a primeira vez em nossas vidas. Eu vou te esquecer por meu lado na batalha. Os primeiros 100 paces vão ser para você. Você vai ter que proteger ele e os outros de você. Não, galera, dá uma flechada nos outros que é inútil. As bochechas barbundas. E aí, Folha, está sumido, hein? Nem nos vídeos mais aparece, Folha, né? De esta grandeza para os espectadores. Vai ser difícil, mas nós vamos lidar. Mas vai ser mais caro. Parece que você gostou, então. Ah, gostou? É maravilhoso! Eu quase me sinto como se desculpe. Não é mesmo a melhor das ilusões pode imitar isso. Mas, diga, o que você traz para nós, Tanya? Ela trocando meu PC, ah, de boa. Eu entendi que nós não conseguimos contar um grupo de armados, também. Você tem que admitir que você não sabe como você reagiria se a Namora se revelasse em Mifidania. O medo e o amado do Alphar é muito profundizado. Você já conhece ela, Tung-Dil. Ela tem habilidades, mas ela não determina como ela pensa e acta. Ela é a amada da minha vida. E eu ia se estima se eu perder ela. Ah, não estou entendendo que eu mandei um teste para o Lutz. Aí apareceu não aguardando. Aí não foi para o completo e sumiu. Ah, eu sei lá. Esse negócio do Lutz, às vezes, é só estresse. Na verdade, a semana inteira está só isso acontecendo. Só problema. Espera aí. Quero que está resolvendo esse negócio do Lutz, velho. Muito chato, não está funcionando isso. Aí, testei e foi. Por que não apareceu o meu teste? Desativar o Lutz na Twitch e deixar só no YouTube? Deixa eu ver. Será que influencia? Connections... Desconect da Twitch... Tá, desconectei. Live... Agora só está o do YouTube. Eu pensei nisso, mas eu acho que não influencia nada, não. Porque você só pode escolher um como default. Ah, tenta mandar aí agora. Eu fiz um teste aí, acho que até apareceu para vocês também. E aparentemente está normal. Você tem certeza de que quer viajar para a Terra parecida conosco? Como são os planos para a sua peça? Cada passo de aqui é mais perigosa do que a última. Você é certeza que quer continuar com a nossa jornada? Claro. Cada história precisa de um fim. O que tipo de jogo seria sem um terceiro ato? Não há jeito que eu vou deixar Nomura ir para a batalha na sua própria. Eu vou estar lá para ajudar ela. E como está a sua nova jogo? Boa, muito boa. Que nome de grande, velho. Resto agora. Resto? Você não viu? Há máquinas que mantêm a cidade toda. Eu tenho que olhar. É verdade. O Mock não tem nada, né? Já falei com isso aqui. Eu não sei onde estão aqueles outros anões inúteis. Começou o Ronald tomando o silence do bot. Spamando CAPS. Pô, Ronald. É só não spamar CAPS, não postar link. Não é nem difícil. Examine o abismo. Examine o abismo. O segundo Dwarf Stronghold que você já viu, também te impressiona grande. O primeiro Dwarf Stronghold é muito diferente da morte da Ogre, mas você preferiria não dizer o que você prefere. Infelizmente, eu encontrei alguém aqui deveras curio. O que aconteceu com você, cara? Pô, velho. Tadinho, mano. Esqueci de animar esse cara aqui, velho. De estar em t-pose mostrando sua dominância. Olha lá. Quando você se sentiu triste, pense positivo que o dinheiro não é de graça, mas as redes de 200, sim. Mano, eu vou sair desse lugar, velho. Esse reino tá amaldiçoado pelo bagulho do T-pose. Vou falar com o Balidis. Balindis. Olá. É hora de brilhar, vamos lá. Arrumar o cabelo aqui, né, velho. Tem que dar aquela cantada aqui. Vamos tirar o óculos, vamos pegar os olhos verdes pra ela. Não, brincadeira. Parece que várias anões ocupam postos importantes aqui. Agora ninguém pode se mexer, estátua. Pois é. Tá bem isso. Os caras gostam tanto de pedra que viraram uma, né? Aqui, postos são assinados according to the skills of the applicant, not gender. Que é o certo. É natural que os postos mais importantes são ocupados por mulheres. Ela me interessa e lhe dá um conhecimento. Mas a mulher humilhou a menina, velho. Caraca, o que eu fiz, mano? O que é isso de viver com as primeiras filhas? Eu ainda não vi muito, mas a mulher não assiste as lives, não. Eu não posso fazer comparações reales amanhã, só. Eu cresci aqui e nunca me deixei nosso reino. Eu não posso esperar para ver as ruas dos filhos. Eles eram os melhores smiths antes que nós levamos o mantelo. Não espere muito. As ruas foram nas mãos do inimigo por mais de 1.000 ciclos. Eu li que os orcs evitam o fortalecimento, como se fosse uma cursa nisso. O reino não parece ser fronado entre os primeiros filhos. Mas isso não é só nos livros. Até mais. Então, gente, eu acabei de receber uma mensagem aqui do meu provedor de internet. Que parece que vai ter uma manutenção às 7 horas. Que aparentemente vai cair a internet nesse período. E vai demorar em torno de 30 a 40 minutos. Então, às 7 horas eu vou aproveitar e vou jantar. Eu vou encerrar a live um pouco antes, se eu lembrar. E... Olá, status. E aí, depois que eu perceber que a internet voltou, eu retorno a live. Mas se realmente vai cair, então não vai dar pra ficar fazendo direto como eu queria. Mano, onde que é o tronco? Eu perdi. Eu lembro que eu saí daqui. Entrei na sala do tronco. Ah, é pelo elevador, na verdade. Licença e estátua. Eu tenho gatheredo todo o metal que precisamos para o Kingfire. Estou pronta para despedir. Você se senta e depois se olha só nos olhos. Estou indo no banheiro. Não, velho. Não fala isso. Ó. O personagem ia ser comido por ela. Só isso. E você, nós não poderemos parar o Knoton. A face do smith relaxa e então um sorriso aparece nas levas. Eu posso olhar por mim. Calma aí, eu não estou enxergando nada, jogo. O que é o Knoton? O Knoton? O Knoton? O Knoton? O Knoton? O Knoton? Sei lá como é que pronuncia esse nome, velho. Desculpa, eu pergunto, mas eu nunca li nada sobre uma arranha. Não, eu não vou ofender ela. O personagem ia ser convido por ela. Em que sentido, todos. Ela ia pegar esse cabo do machado aqui e nunca mais ia ver a luz do sol. Eu queria só levar provisões, mas vamos embora. Eu vou até avisar minha família desse negócio aqui da internet, depois eles vão ouvir falar que a internet caiu. Então... A linha da internet caiu, vem resolver. Exatamente, é exatamente isso. Opa, alguém subiu de leve ali, hein. Mas não dá pra botar nada, aparentemente. Nossa, agora a gente vai pro inferno. Mano, pera aí. Pera aí, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Calma, eu tô perdido. Tá. Eu vim até aqui. Aí eu vim pra cá. Aí eu peguei um túnel que me jogou aqui. Pra vir aqui. Se eu já tava por aqui... Por que que o jogo não fala pra eu vim pra cá? Ia demorar mais? Sei lá, velho. Vamos para Campo Pequeno, comprar umas provisões. Como assim Campo Pequeno é uma cidade grande? Ah, vai se ferrar. Porque o Zap não tá recebendo mensagem. O cara fala que a família que tá na casa dele produz celular. Era quando eu tava fazendo live, né? Senão eu não falava. Mas enquanto você caminha pelas ruas, você não confundiu que é a verdade. Nunca antes você já viu tanta massagem de pessoas. Se nós estamos procurando por algum lugar para quencher nossa fome, ou por um bairro sobre nossas cabeças, então eu recomendo a Taverno de Golden Well. E nós podemos encontrar tudo que precisamos para o resto da nossa jornada no grande mercado. Só diga onde você quer ir, Tangil, e eu vou te mostrar o caminho. Agora eu tava respondendo o Zipzupzum. Vamos para o grande mercado primeiro. O mercado na cidade de Southgate, certamente, vive a sua nome. Você nunca viu um mercado de tal escala. Estão grande e pequeno, tão longe do que o olho pode ver. Tudo que você possivelmente precisar pode ser encontrado aqui, e muitas coisas que parecem ter nenhum uso. Enquanto você põe o caminho pela crowd para chegar ao trader que Rodario quer dizer a você, você ouvir dois pezantes falando sobre Elves. Não, eu te digo, eram Elves. Eu te digo, é o que é o que é. É o que é isso. Cara, parece o Rodrigo Santoro. Eu também. Come a pensar em mim. Onde ele foi toda semana? Aqui nós estamos. Rodario, o anúncio de repente traz a sua atenção, longe dos locais, para a tenta que você agora está em frente. Bem-vindo ao Brands Potpourri. Qualquer que o seu coração deseja, eu posso adicionar. Mostra o que você tem a oferecer. Quero todos os seus sobrimentos. Obrigado. Ninguém mais come na taverna. Concejo um ponto de ação extra a cada 2 segundos durante batalhas. Que é bom. Talismã do ataque. Aumenta o dano dos ataques especiais em 60%. Caraca. Talismã da cura, melhor. 10% de chance de regenerar 20% de saúde durante um ataque bem sucedido. Hummm. Então leva esse. Um herói recebe muito menos dano durante algum tempo. Esse aqui também é bom, hein? É... Esse aqui eu não acho muito bom não. Esse aqui é mais certeza que funciona. Tudo bem que eu poderia comprar os dois. Ah, eu posso vender minhas pérolas, né? É... E agora, eu compro esse talismã da cura ou talismã da iniciativa? Na verdade, o talismã da... É, se bem que esses dois aqui é mais que eu tô na dúvida. Talismã da cura eu não acho muito bom. Sacanagem é o nome da live. Que eu não condiz com a verdade se fosse uma afirmação. Mano, mas o protagonista é horrível, velho. Não é mentira isso. Acho que eu vou pegar esse aqui pra poder usar mais habilidade. Que eu não quero ficar sem nada, tá? Depois eu compro esse. Ahm... Vai até a taverna. Posso dourado. Deixa o cão pequeno. Vamos até a taverna. Você seguiu a Rodario por as lindas, até que ele chegará para um bairro, dois-storos. Você esperou, que esse caver não é a taverna que Rodario recomenda. Você se preparou para o pior. Mas o interior da taverna surpreende você. A mulher abatida. O que você está fazendo aqui? E você tem Dwarves com você. Ha ha ha, eu não vejo uma minha vida toda e então vários vêm no mesmo mês. Nós estamos em uma missão importante, Madame Florey, e poderíamos fazer com um lugar para ficar na noite. Rodario te introduz e negocia um bom preço para alguns bens e uma noite. Ah, vai até a hora de mercado, deixa o campo pequeno e nem consigo viajar. Ah, não tem nada para fazer aqui, mano. Desculpe por perguntar, mas você disse que você tinha visto outros Dwarves recentemente. Você está pensando em grupo de Gandagar, e você se pergunta se eles já teriam chegado ao Reino dos Vos. Sim, um bom bloco, do Oeste, pagou para seu quarto por um mês em avância e depois desapareceu. Traveu em luz. A expressão da lã-lã-lã-lhe esclarece. Isso foi três semanas atrás. Se ele não voltar logo, eu tenho que liberar o quarto. Você está acordado com um jolto no meio da noite, por um sangue de sangue de sangue. Você olha em panique e vê que os outros também foram acordados. Eu também, mas apenas Geralda tem pedras de sangue na boca dela. Ela está respirando muito. Se preocupada, você vai para ela. Eu posso lembrar. Os Alphars. Eles estão fazendo experimentos sobre os filhos do Smith. Nós temos que salvar eles. Espera um pouco. O que você está falando? Os Alphars estão fazendo experimentos com anões. Temos que ajudar. Embora os filhos de TI não são missões importantes. Não, calma aí. Os Alphars estão fazendo experimentos. O que você está falando? Eu posso lembrar tudo. Ou, pelo menos, algumas coisas. Eu sei que eu fui prisão por Alphars. Se os Alphars estão fazendo experimentos com anões, temos que ajudar. Se os Alphars estão fazendo experimentos com anões, temos que ajudar. Se a gente não ignorar, temos que liberar os prisioneiros. Nós não podemos salvar o mundo, se ignorarmos a doença em frente de nossos olhos. Nós vamos ajudar Geralda. Boa, Dahl e os outros acertam a sua decisão. Geralda te agradece. Tá, mas onde que é essa bagaça? O jogo não me falou em qual cidade. Será nessa? Morro Agro... Onde que é, mano? Não apareceu nenhum ponto de trocação novo. O experimento dos Alphars. De acordo com o Geralda, a Alphars faz experimentos com anões em algum lugar nas redondezas. Ela acha que pode ser o resultado de um dos experimentos. Embora a criação do machado de fogo tenha prioridade, você não suporta a ideia de negar ajuda aos anões necessitados. Mano, e aonde que é isso agora? Zeng, fala pra esses caras fazerem regime, senão vocês vão acabar com um sopão. 11 dias, velho. É... Mano, só tem essas duas, três vilas aqui no caminho, né, velho. Eu posso vir pra essa, voltar pra essa, vim pra essa, vim pra essa, vim pra essa e depois vim pra essa. Então vamos andar. Eu não sei onde que tá. Tá, vamos pra cá, um Molo Agro. Quando você chegar no Acre Hill, não tem um único vilager em vista. Uma sensação inútil que você não corre sobre você, que finalmente me derrubou a necessidade quando você vê recortes em todos os personagens. Acontece. Quem que não consegue ganhar jogando com os templares? Eu não lembro. Você não ganha a mina do Conselho dos Magos? A Vivienne? Eu não lembro. Procure pistas, as minhas pinturas mais de perto. Como esperado, você não encontra nenhum sobreviventes. Mas também não há um morto. A terra perigida ainda não se avançou tão longe. Você descobre algumas pedras no lado norte da cidade. Foi orcas. Parece que eles esperavam aqui, enquanto os pointeiros derrotaram o fome no cidade. Parece que eles se tornaram para o norte. Examine as pinturas mais de perto. O Mago, o Solas... O Solas vai embora, né? Eu acho. Na verdade ele não vai embora. Você também encontra alguns cacos elaborados. Alguns grandes, como aqueles de humanos. Alguns pequenos e mais fortes, como aqueles de Dwarves. Quando você chegar no outro lado da cidade, o desgaste está escrito nas faces de seus companheiros. Ninguém de você diz o que diz. O Mago só tem o Solas e Vivienne. O outro... Ah, o Dorian? Mas o Dorian aparece, pô. Não importa o que você escolhe. O Dorian sempre vai aparecer. Eu já fiz os dois caminhos. Será que está aqui? O Dorian... O Dorian... O Dorian não pode nunca ser dirigido de novo. E mesmo, se puder... É questionável se as pessoas nunca vivem aqui de novo. Você se sente... E tenta levar esses pensamentos escutados de sua mente. Se não tem nada aqui, então vamos voltar e fazer esse caminho aqui agora. Ué, ele aparece! Eu lembro que aparece. Não sei se mudou pela versão do jogo, né? Papias, botões e uma casca sugere que o viajante teve que fugir em um momento ou foi abducado. Esse é o primeiro casca de casca. Não lembro. Ah, sei lá. Faz tanto tempo que eu joguei com o lado dos templários. Eu reconheci em Blame, pertencem ao clã dos Armas Hoods. Talvez seja aqui então o negócio, hein? O pão é muito difícil para as portas, e os objetos que foram deixados por algum antigo Dwarf trader. Você conhece alguma coisa sobre os Armas Hoods, Babadis? Todas as primeiras conhecem o clã. Eles têm uma longa tradição como armas de armas. Mas o trabalho deles é muito exótico, e às vezes é considerado como não-dwarf. Eles experimentam muito com os Armas Hoods e os Armas Hoods. Os armas são fácil de reconhecer. Mas eu não sei o que um dos Armas Hoods vai fazer aqui na terra do Perished. Não há razão de um Dwarf para vir aqui. Bem, além de nós. Pô, não é aqui, velho? Como assim? Só tem três estados aqui nesse lugar. E nessa aqui nem deu alerta de nada. Porque é um pequeno jovem. Como é que eu vou adivinhar onde está o negócio agora, velho? Somos gamers, não assassinos. Exatamente. Ele só apareceu na última DLC. E foi como se eu já conhecesse ele. Mano, não fala onde está, velho. Só se for esses negocinhos pequenos aqui, essas vilas, sei lá. Vamos para esse negócio aqui agora. Uh, você ouve isso? Vem! Oik oik! Sem mesmo esperar por você, Boyndill corre por cima e desaparece por trás. Você o segue. E, quando você chegar na briga, você vê uma cena muito estranha antes de você. Eu disse que você não deveria tocar eles. Mas eu estava hungry. No meio do que eu quero, eu vou levar. Obviamente, eu vou trazer essa Ana Zika. Vamos trazer o Cavaleiro Negro. E é isso. Cavaleiro Negro de item para você. Vou colocar, pode ser a poção aqui. E, para a Ana. Vamos colocar a poção grande. Mas todos os orques. Finalmente, né velho... Hã? Huzar! Sim? O que é isso? O que é isso? Eu nem vi as habilidades dela. Balandes golpeou um único inimigo com o cabo de sua machada e causa muito dano. Balandes ataca um inimigo com seu escudo e ele é empurrado para pegar isso e causa dano aos outros inimigos em seu caminho e cai. Agora sim! Sauron A que? A o que? Para de dar louca, bom índio! Quem é isso? Vem aqui! Coinc oincos e preguiços! O que você precisa? Ele está bem e ainda está perdido. Apenas! Sim? Apenas! Isso foi um bom treinamento! Entendeu? Por que você está lá? Você não colocou a poção para ela? Cadê a poção? Favrakas! Ele está bem e ainda está perdido. E o que agora? Vai atirar a flecha na sua mãe, rapaz. Eu vou ter que trazer poção aqui porque eu cliquei a poção para ela e não pegou. Morreu. Não tem nem o que fazer. Aparentemente ela caiu. Na missão de fugir não pode morrer, mas na que tem que matar pode. Atrapa! E agora? Sim? Ei! Ei! Enda! O que você fez? Oink oink, lênerpegais! Hahaha! E ainda! É, foi mais um. Oink oink, lênerpegais! Hahaha! Entendeu? Pegar os arqueiros aqui não foi uma boa ideia, eu acho. Na verdade tem que trazer mais gente. Vai lá, agora é só você protagonista. Eu confio em você. Eu fiquei todo o tempo matando uma galera, só matei isso. Vou trazer a galera que tem mais ataque em área do que só guerreiro. É mais sábio. No lugar do cavaleiro negro. Ele não tem uns ataque em área muito bom. Só estou conseguindo porque eu estava com saudade dele mesmo. Estou atirando meu protagonista. Eu acho que eu vou morrer, hein? Será que agora ele está... Aí está! Decapitou, mano! Ó! Zika! Tá matador velho! Aí ele ganha em cima sozinho. Aí eu não reclamo mais, hein? Matando outra e do outro mano. Toma na cara... Toma na cara, toma na cara... Toma na cara... Usa um negócio para reduzir dano. Tei... Tei... Golpe em área... Ó! Mano, ninguém segura velho, ele vai matar todo mundo. Hashtag nunca critiquei, será? Caraca, ele vai matar todo mundo. Ainda falta bastante work, mas morto vivo foi quase todos. Decapitou, tem, decapitou outro. Matei vocês, como você está vivo ainda? Quer dizer, você já está morto, mas como você está vivo? Tem que cortar a cabeça para ele morrer de vez, depois que derruba. O cavaleiro dele é muito ruim velho, não tem ataque em área. Beleza, cadê? Manda mais. Manda mais que esse aqui foi pouco para o nosso protagonista, que agora está a ziga do Byron. O que está vindo aqui velho? Toma, corta a cabeça. Mais morto vivo. Toma, corta a cabeça. Corta a cabeça. Melhor que eu estou ganhando vida, por que eu não ganhei vida com os outros que eu estava matando também? Olha o protagonista mano, o cara está muito zica velho. Cortei. Cortou. Fatiou. Passou. Boa, 06. Fatiou. Passou. O único problema agora aqui são os arqueiros. Eu vou morrer para os arqueiros aqui. Mentira, eu vou nada, você acha que eu vou morrer velho? Oh, está atirando mano, toma ai. Tau. Tau. Acho que eu vou morrer para o arqueiro mano. Pelo amor né gente, você não confia em mim velho. E aí, hashtag nunca critiquei mano. MVP. A batalha caótica entre os arqueiros, os inovos e você, vem para a conclusão melhor possível. Ninguém mais está se sentindo, mas você. Você decide ter uma pequena olhada. MVP ai ó, nosso protagonista. Agora o título da live fez sentido. Olha para os mortos-vivos. Você tremble no pensamento que você poderia terminar da mesma forma. Você esperava que um dos seus companheiros tenha simpatia com você, se você tivesse morrido na terra de periferia. O que mais dá para ser explorado aqui? Não é aqui então, porque a mina apareceu aqui ó, então eu acho que era aqui mesmo, os experimentos. Sei lá né. Hashtag nunca critiquei, exatamente. Não tem muito o que explorar aqui na real. Já falei para vocês como essa câmera me incomoda né. Aqui é o final do mapa. Finalmente meu loot desaparecendo, aí sim Ronald. Muito obrigado por estar enviando eles. Esse aqui vai ficar rico agora, opa. Já estamos lá perto dos 40 centavos de dólar. Pera, o que que é aqui? Examine a água negra. Ainda assim não era o que eu estava procurando eu acho né. Pô, vai estar o grupo inteiro aqui porque vocês não me ajudaram a brigar velho. Pelo menos tem uma carninha assando aqui ó, mais tarde, opa. Mapa. É uma mapa das circunstâncias. Não longe da sua posição atual é um lugar claramente marcado com uma cruz rosa. É outro campão de orca? Ou mesmo o campão de alfa? Você marca o lugar na sua própria mapa. Acho que era isso que eu estava procurando hein. Que agora acho que não tem mais nada aqui. Até cortar a insonete em um minuto. Ih rapaz, então pera aí. Calma, calma, calma. Salvar. Ai meu Deus, salvar. Acho que foi salvo. Ok gente, então eu vou esperar eles arrumarem a internet. E depois eu volto aí, tá.